Presidente da Convenção e também o Pastor Presidente da Escritura. O livro, o Ministério Pessoa Sejú, quem nos comprou já está sendo convocado a concorrer. Os elementos indispensáveis ao coelho e na obra do Senhor. Pastor, o Presidente da Senhora de Deus, a Convenção Geral, casados com a irmã Norma e o amigo Relais, e tem três filhos, Pastor Roberto, Rosal e Rosane. Pastor, o Presidente já teve várias funções na Convenção da Senhora de Deus no Estado de Santa Catarina, durante o ministério, e pastoriu várias igrejas em nosso Estado, e por onde passou, realizou o meu rico trabalho. Graças a Deus por isso, pela sua experiência de vida, ele resolveu traduzir isso de uma forma sistemática e silênica em seu livro, o Ministério Pessoa Sejú, enfatizando e resaltando os elementos indispensáveis ao coelho e na obra do Senhor. Quero destacar no treino do livro que diz, Uma virtude que parece estar caindo em desuso a liderança eclesiástica, parece ser a verdade. Há uma forte tendência hoje para promoção pessoal. Tem-se a impressão de que o ministério só irá sobreviver à custa de propaganda e autopromoção. No entanto, o Médico dos Médicos, o Supremo Pastor, é uma pessoa humilde e nos deu lição de verdade. Quem quiser ser maior, aprenda a ser o menor. Ser servo e servo é para servir. Ser útil ao próximo e à causa de Deus. O pastorado é um exercício de humildade. Alguns comentaristas afirmam que a mansidão exterioriza a disposição interior daquele que é verdadeiramente útil. O trem não sai do lugar se não estiver apoiado em dois termos. O ministério também só se desenvolve sobre essas duas virtudes. portanto, passamos a ouvir nesse momento e eu peço que o recebamos com uma calorosa salva de palmas o nosso escritor, o pastor-presidente da Semana de Deus, a Santa Catarina, o presidente da Semana de Deus, a sua receitação. A paz do Senhor a todos. Sou agradecido a Deus por estar aqui neste evento participando, então, desse café literário. Quero agradecer toda a comissão organizadora e também o coordenador aqui dessa reunião, o prefeito Moenizeu, com todos quantos aqui que se encontram, também com a minha esposa, familiares e mais irmãos. Meus irmãos, na verdade, já fiz a apresentação na igreja, dois meses atrás, desse livro que pela grande vontade e misericórdia de Deus foi possível, então, escrevi esse livro. eu não sou o exílio escritor. Por isso, tive a ajuda que alguém me ajudou a compor o livro. Mas, eu me animei a escrever esse livro e até achei que talvez não queria acontecer. porque há alguns anos passados, ali na cidade de Caçador, no trabalho, que a igreja fazia e aonde estava o pregador da palavra de Deus no Paraná, em uma das noites, me entregou uma mensagem para mim, que eu que eu relatar a história da minha vida, as experiências que eu tinha com Deus e as experiências do ministério, para deixar como exemplo para a posteridade, para aqueles que saiam vindo após nós. E, achei o versículo aqui, Isaías, no capítulo 30, versículo 11, aonde nós vemos que diz o seguinte, vai agora, escreve isso numa tábua perante eles e aponta o livro para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre pertencer a vida. Assim como aqui, foi pedido para que fosse escrito no livro, certamente, aquelas coisas que o povo de Israel não estava querendo obedecer, por isso, eles iriam passar por muitas negulações, mas tudo aquilo que Deus tinha falado era para ser escrito, porque no dia de amanhã, quando as coisas iam acontecer, está a prova ali, foi escrito, foi falado. E, outro dia, eu fiquei agradecido a Deus, quando um irmão, um obreiro, me ligava, dizendo, eu li o seu livro, e ele veio numa hora muito oportuna, porque eu estava passando uma luta e desanimado em minha vida ministerial. E lembro a sua história, me animei, e quero prosseguir nessa hora. e já falou uma tempo, então. Então, meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade que estão me concedendo, e quando recebi esse convite pela comissão organizadora, até fiquei surpreso, ficou ótimo, por que fazer tudo isso? mas, graças a Deus, pela comissão organizadora, por todos que se envolveram, estão preocupados em mostrar algo também da cultura, enfim, da música, tudo o que envolve a cultura, para que se tome conhecimento, e outras pessoas, não só da igreja, tomem conhecimento, mas que seja dividado esses valores que a igreja tem, e sei que a igreja tem muitos valores, que através desses encontros, com certeza podem aparecer no dia da manhã, cada vez mais, que esses valores que a igreja tem, devem ser acrometados, em conduça, por dores trípulos, e o pregador, ou seja lá quem for, se ele não tiver essas virtudes, ele não vai longe, daqui a pouco, vai descalilhar o trem, mas, se tiver que ir lá, se tiver que ir juntando, e com essas virtudes, juntando as outras, mais que nós sabemos que a Bíblia faz menção, nós podemos ir longe, então, meus irmãos, que Deus abençoe, apresento esse livro, apresenta esse livro, com muita vontade, porque, não é para me exaltar, não é para querer conquistar alguma coisa através de mim, mas, tão somente, o meu desejo, chegue às mãos dos irmãos, e que possa ser evidente, e talvez, algumas experiências minhas, que eu tive, no temporário desses 40 anos de mistério, talvez possa servir para ajuda de alguém no seu mistério, no trabalho do Senhor, ou mesmo na vida espiritual, que os irmãos têm e servem ao Senhor. Portanto, eu apresento esse livro, para que toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor Jesus. Então, eu fiz esse livro, baseado também do que Paulo disse, que tudo o que fizermos, devemos fazer em coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, eu fiz para os homens, mas, que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Deus abençoe, e eu muito obrigado. A salvação do Paulo, que importa, que importa. Muito obrigado, pastor José, por nos dar esse presente. Esse livro foi oferecido a todos os leitores, a sociedade como todos, evangélicos como todos. Mas ele também vai fazer parte do acervo que nós estamos criando a partir de hoje, os livros, todos os materiais publicados, que teremos aqui para frente. é ideia dessa comissão criar uma espécie de biblioteca, onde vamos ter acervo de todo material, todos os discos, todos os CDs, tudo que diz relação, diz respeito à cultura evangélica, precisamos ter um acervo. Quem não registra, não tem história. Quem não se preocupa com o seu passado, com a sua história, ninguém vai se preocupar no futuro. É necessário que nós guardemos e que divulguemos o nosso trabalho para que a proximidade possa conhecer. Outros irmãos também publicaram livros, composição, o pastor Jaime tem uma composição bonita, não vai dar tempo de lida, que é muito, eu sei que é grande, mas também está disposto para, está à disposição para quem quiser, está lá no mural, para quem quiser ler. Todo o material de outros irmãos que gostaríamos que vivam grande. Nós, nós queríamos, mas é impossível pela exigibilidade não tem. Nós queremos também citar outros irmãos que escreveram. O nosso querido pastor, de saudosa memória, o pastor Oswaldo de Luiz Santos, escreveu dois livros, publicou dois livros. O primeiro, o moletâneo de conferências bíblicas, que foi feito no lançamento da Fundação Cultural, na época, acho que é um vânico, estávamos juntos na época, fizemos esse lançamento do ar, depois do segundo livro, Minha Vida e Minha História. A irmã Silêncio Olá, Sousa, está aqui, nossa irmã, parabéns a ela também, uma salva de pós-nos para ela. O justo viverá pela fé, o nosso irmão do senhor, Bozão Luiz Trombim, publicou um material didático com o nome Atividades para Crianças das Estrelas de Nóis. Não está? Mas nós queremos nos agradecer e parabenizar-lo por esse trabalho. A professora Mies, da Silvia Consolos, publicou dois livros, A História do Centro de Oração e também A Primavera de Nossos Dias. Parabéns, uma salva de pós-nos nossa irmã, que seja a todos o seu ambiente e a sua revolução. Também o pastor Oswaldo Sousa publicou, escreveu um livro documentário sobre a viagem a Israel. Também queremos parabenizar o livro entre nós, mas o livro também está à disposição, está circulando em nosso meio. Queremos sinceramente agradecer a todos os irmãos pelo caminho especial de estar aqui. Nós gostaríamos de nominar com outros companheiros para agradecer por mais tempo que não nos permite. Daqui a pouco já tem um cafezinho aqui e enquanto nós vamos tomar um cafezinho também vocês vão assistir algumas imagens que nós vamos deixar para vocês. Eu vou passar a palavra para a Mancara que vai fazer as considerações sociais e já agradecemos. A gente já quer os governos? Sim, a gente já citou 14 livros circulares, 2 livros para vocês. Obrigado.